Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo, amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo, sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo, amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu fico em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo, sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso, eu sou tão bem-sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem-sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou bem-sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparada. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto, eu me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Assim que eu acordo, já quero levantar para começar a trabalhar nos meus projetos. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu adoro acordar cedo. Acordar cedo me faz ter tempo para conquistar tudo o que eu quero. Por que será que eu sou tão bem sucedido assim? Será que é porque eu gosto de acordar cedo? Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Quando eu acordo, me sinto grato por ser abençoado com mais um dia. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou bem sucedido. Por que será que eu gosto tanto assim de acordar cedo? Será que é porque acordar cedo me faz alcançar todos os meus objetivos? Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Obrigado, Deus, por eu ser tão disciplinado assim. Eu sou produtivo porque eu acordo cedo. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu estou sempre feliz pelo dia maravilhoso que eu sei que terei pela frente. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu adoro acordar cedo. Sempre que eu acordo cedo, meu dia é produtivo. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro acordar cedo, porque eu posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sempre tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e o que eu gosto de fazer, porque eu acordo cedo. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou organizado e disciplinado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu amo acordar cedo. Amanhã é o meu momento do dia e eu sou grato por poder fazer tudo o que eu gosto. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ter tempo para fazer tudo o que eu preciso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou disciplinado, porque eu acordo cedo todos os dias e colho os frutos disso. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os olhos pela manhã é agradecer pelo dia maravilhoso que eu terei pela frente. Eu sou um exemplo de sucesso para as outras pessoas. A minha disciplina e o meu foco me trazem tudo o que eu quero na vida. Vai fazer tudo o que eu quero fazer. Eu sou paras sposób. Eu sei. Você está fazendo tudo o que eu quero servir. Você está trabalhando, eu sei. Você está trabalhando, eu sei. Você está trabalhando com cada umainker Israelites e eu sei. Obrigado.